O ministro alemão do interior apresentou o novo passaporte eletrónico germânico emitido a partir do dia 1 de março. Thomas de Mazier afirmou que oferece uma proteção fiável contra a falsificação e outros abusos. De acordo com o comunicado do Ministério do Interior, o novo passaporte obedece a critérios europeus e internacionais para os documentos eletrónicos e permitirá viajar sem visto a mais de 170 países.